Boa tarde, bom dia Pai do Senhor meus irmãos, nós estamos aqui diretamente da Assembleia de Deus do Cruzeiro Nós estamos aqui com o nosso pastor Argilio Martins, pastor dirigente desta igreja E é com grande alegria e satisfação que nós estamos fazendo essa exposição sobre 500 anos da reforma E eu queria fazer uma primeira pergunta para o pastor Argilio Pastor, o que o senhor está achando da exposição? O que o senhor tem a dizer para os irmãos que estão nos vendo agora? Bem, a nossa igreja ela prima pelo ensino da palavra, pelo ensino da bíblia A exposição está acrescentando conteúdo aos membros, aos congregados aqui da nossa igreja E ela é muito importante porque vai desmitificando as coisas que se lê muito sobre a reforma E que nem todas elas tem fundamento de verdade, tem fundamento bíblico Então a exposição ela está sendo evidente que oportuna Mas também ela está sendo importante para trazer mais conteúdo aos nossos irmãos E com relação aos 500 anos da reforma protestante O que você tem a dizer para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento? Bem, do ponto de vista espiritual mudou a história da igreja Deus reorganizou a igreja que Cristo fundou através da reforma E do ponto de vista social, a reforma protestante alterou todo o mundo ocidental O que se diria dos países ocidentais, aí eu estou falando da Europa, de toda a América Sem a reforma protestante Então a reforma protestante mudou o mundo de uma maneira geral Tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista social Esse é o nosso pastor Agileu, muito obrigado e continue conosco A Decruz, nós estamos para cima, 2017 Exposição, 500 anos da reforma